Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Vale Encantado E pessoal, agora a seca se alastrou no nosso safari, agora quase não tem poça de água Aqui nasceu uma na verdade, não tinha antes, agora tem E aqui ó, tá bem menor, só tem essa parte de água, antes tinha aqui e aqui era maior também, já não tem mais Aqui vocês podem ver que quase não tem, aqui já não tem também aquele laguinho, então a seca já tá se alastrando muito mais Já não tem tanta árvore também como tinha antes e agora o Hades tá brigando com o Estego já porque, vocês sabem, não tem tanta comida no parque Então tá começando a ficar perigoso a coisa Olha, o Estegossauro já tá saindo, agora o Giga tá aqui com 40% de vida e o Estego tá com 22% Deixa eu ver aqui se ele tá com fome Ainda não, não tá com tanta fome Esse episódio eu vou colocar dois Torossauros porque, a pedido de vocês aí, pediram pra colocar alguns Torossauros Então eu vou colocar dois, só pra a gente aumentar um pouquinho aqui os herbívoros do parque, já que a gente não tem tanto Só vou tirar aqui, peraí, o gene dele, deu E aí a gente faz outro aqui, deu outra cor Vamos lá Colocar dessa cor mesmo aqui Aí ó, colocar dois, já vou colocar dois Estrutiumimos também Não é Estrutiumimos né, a gente mudou, agora que eu lembrei Sempre fico esquecendo Agora é o Arqueo Vou botar três aí, pronto No episódio anterior a gente não tinha reposto né, justamente pra gente ver como é que ia acontecer agora Se os dinossauros iam começar a morrer, ia ter poucos, ia ter comida quase Então a gente tá mais ou menos vendo como é que tá rolando as coisas Olha aqui O Barbatano tá correndo, loucaço Eu não ia repor, na verdade, pra esse episódio Eu não ia repor nada Ia ser mais ou menos que nem no episódio anterior Só que com uma seca maior Mas eu andei pensando que como o Indoraptor vai chegar e o Indominus também Então vai ter uma comidinha aí pra eles Já está chegando o próximo aí do episódio Eu fico botando suspense em todos os episódios né Sempre fico falando que é o último Que é perto dos últimos, que é o próximo Mas vocês tem que ficar na guarda Paciente Eu quero que seja meio que surpresa Tipo assim ó Ah, nesse episódio a gente vai soltar Vai ser assim sabe Eu não quero alertar que no próximo vai ser de fato Que a gente vai soltar aí os dinossauros né Os híbridos Quero deixar meio que no mistério ainda É mesmo, é? Ok então, ok Vocês podem ver que já tá diminuindo muito a quantidade de dinossauros que tem Tem bem mais sauropodes Porque você sabe que os sauropodes Eles não são elimináveis né Só se tiver um Indominus E como não tem Acaba tendo bastante sauropode mesmo Aqui tá o Pesco, o dinossauro mais antigo Vocês homenagearam muito ele Gostaram ali da noiva né Que eu tinha colocado o nome Ficou bem legal Vocês gostaram bastante Mas ele ainda anda solitário aqui Eu acho que ele não gostou do nosso presente Alguns deram a ideia da gente cercar ele Quando soltar os híbridos Mas pessoal Vocês sabem Como eu falei A gente vai ter uma próxima temporada Então esse episódio Esses episódios né Que estão chegando É justamente pra gente acabar aqui com o parque Claro Que podemos ter um final feliz aí Ou não Justamente final feliz Descer eles Os Indominus Os Indominus Os Híbridos morreram E aí os dinossauros conseguiram escapar Não sei né Vamos ver o que vai rolar Acabou aqui ó Pera aí Deixa eu soltá-los Soltar mais Deu Soltei Agora só tem os touros ali que faltam Ok Mas mesmo assim A comida já tá ficando muito escassa Os carnívoros vão começar a lutar entre si E aí você já sabe o que vai acontecer Mais eliminações né A Dui tá aqui Deixa eu ver como é que ela tá Não tá com tanta fome Qualquer coisa ela pode comer esses aqui ó Que tem Deixa eu dar mais uma olhada pra cá ó Opa O Killer tá lutando com o Trike O Killer aqui com 100% de vida Enquanto o Trike tá com 45 Agora o Killer tá com 65 65 Vocês falaram muito Começaram a gostar mais Agora eu tô vendo mais fanbase do Killer galera Sério Tô vendo que vocês tão gostando bastante dele Claro que ainda tem uma grande parte Hateando ele né O coitado Mas é que ele é o vilão mesmo Ele elimina Não tem o que fazer Ele tá muito perigoso Aí ó Eliminou um Trike Sozinho É sinistro isso aí Vamos olhar mais por cima aqui Agora o nosso último pack Morreu Coitado Morreu pra quem? Pro Hades Que tá aqui aliás Opa Tempestade chegando Ok O Hades tá aqui né Que não tá com tanta fome Porque ele comeu ali o pack Acabou deixando ele aqui Ó os nossos Saurópodes Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada aqui Pera aí Aí ó Vamos liberar E pronto Liberados Tinha uma galerinha que tava pedindo pra eu andar de carro galera E eu acho que eu vou fazer isso Vou dar uma andadinha aqui Vamos lá Só uma andadinha de carro Vamos lá Pera aí Deixa eu afastar aqui O certo na verdade era sem ter humano Que nem eu falei né Mas como tinha bastante gente pedindo pra eu dar uma volta De guarda florestal Vamos dar uma voltinha aqui Só pra ver Vamos lá Vamos dar uma andada aqui Tipo um último adeus né Pro parque Antes dos híbridos chegarem E também né Das destruições em mar Seca e tudo mais Vamos dar uma andada pra cá Vamos lá Eita Aqui andam os de direção É que tá escorregadinho Vamos lá On Drift Pronto Olha que legal aqui ó Não vou dar um tiro nele coitado Eita é Ali ele ó Olha que legalzinho Opa lá tem uns Pera aí Vamos chegar naqueles braqueossauros ali ó Eita quase que Quase que coisa me acertou Vamos olhar mais pra cá ó Olha que legal galera Vou até tirar uma foto ó Tirei Descartar Pera aí Uma manadinha aqui né Bem legal Beleza então Vamos Que isso O que ele tá querendo pegar O carro galera Ele tá em volta aqui Vamos fugir Vamos fugir Caraca ele tava em volta Olha ele tá perseguindo a gente ó Ele tava em volta do carro Caraca Querendo destruir Vamos fugir Vamos fugir Ai caraca Nossa ele passou perto Ele tentou destruir o carro Vamos embora Vamos vazar Vamos vazar Tô perdido agora nessa floresta Vai pra lá Bora Bora Vamos acelerar aqui e já guardar o carro Antes que aconteça alguma coisa ruim Só dei uma voltinha aqui Básica né Uma olhadinha em volta do nosso parque Tranquilo De boa Pronto Agora É um episódio especial né Deixa aqui ó Aí Agora a gente fecha aqui E pronto Acabou aí Fechamos Já Olha ele indo atrás Olha esse killer Tentou pegar ainda Tá Vamos dar uma olhada por cima aqui ó Como é que tá Tá aqui os tourossauros Os dois Os Archeornitomimos Estão aqui também Aqui embaixo A Doei acabou de caçar Um parasauro Provavelmente já se alimentou Ela tava Com pouco Opa Vai comer agora na verdade Ela tava com pouco Ela ainda tá na verdade Com pouca comida Tá com fome ainda Ela tá encarando Olha a carinha dela Ela tá encarando Para que ela matou Tá pensando na vida Já olhou pra alguém E pensou O que passa Na cabeça dela Tá né Ela vai ficar aí Contemplando O parasauro Que ela pegou Ela deve estar pensando Tipo Ah Que que foi que eu fiz Que que foi que eu fiz A vida é tão curta Sei lá Tá ali Contemplando Ah Aqui tem uma coisa estragada Deixa eu só arrumar aqui Vamos lá clicar aqui E aqui Pronto Beleza O Killer tá ali ainda Perto do cercado Dá mais uma olhada Por cima aqui Tá tudo ok Tá beleza O Barbatano agora Tá pra cá O grupo da Charlie A Blue E a Delta Tá mais pra cá Na verdade a Delta Tá mais pro centro Eles não tem que comer mais O que que eles tem pra comer Ela tá gritando aqui Pedindo ajuda A Delta Mas eles tão muito longe Pra escutar Muito longe Tão bem pra cá Na parte de cima ainda Aqui é uma parte Mais elevada Do parque Então diplodoco Aqui a lua cheia E aqui está Um outro estego Ih Será que vai lutar Será que o Barbatano Tá com fome Não Não tá com fome Não tem por que lutar Tá mas ele tá Deu olho ainda Aqui já não tem Muita comida Aqui tem um aliás Vou dar mais uma olhada Pra ver o que que Tá Não deu nada Mas Tá tão tranquilo Tem o Hades aqui Que não está com fome Também Tá de boa Ele tá olhando pro touro Será que vai lutar Ele tá encarando o touro Ah não Agora começou a farejar Não sei o que ele tá farejando Comida Será Mas ele não precisa comer Então Não sei Mas bom galera Ele vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês A gente vai ficando por aqui Olha que bonito Esse braque andando Passeando aí no parque Né Nos últimos episódios Do parque E agora Pode ser que chegue aí Vamos ver Se nos próximos episódios Aí ou no próximo Ele já esteja chegando O Indoraptor Que vai ser o primeiro Que a gente vai soltar Né Eu já falei E depois a gente vai soltar O Indomus Aí no final Vamos ter um episódio Extra Mais ou menos assim Pra gente encerrar aí A série Do Jurassic Park Ou Safari dos Dinossauros Vale Encantado Em busca do Vale Encantado Que é uma homenagem A série De desenho Que tem mesmo Do Vale Encantado Então é isso Muito obrigado A todos Não se esquecer Não se esquece de me seguir Nas redes sociais Facebook e Instagram E também não se esquecer Se inscrever aí E ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E assim ajudar o canal A crescer ainda mais Fui Valeu Até mais Só antes Vamos ver o Barbatana Eu já tava muito em volta Ali do coitado Do Estego É Eliminou Agora vamos ver o Killer Cadê o Killer? Aqui ó Tá tendo mais luta também A Duy tá lutando Caraca Ó Matou aqui E aqui tá 54 E aqui tá 45 Ó Mais um Estegossauro morto Ih rapá Ih Ferrou Ferrou Morreu Os Três Estegossauro Só nesse episódio Agora No final Ué Vai atacar? Ó O Hades Até o Hades Tá lutando Morreu aqui O Hades Tá lutando com Ó Agora os Apex Tudo lutaram E também o Killer lutou 45 Vamos ver Derrotou aí Matou um Estegossauro Agora só ficou mais um É Já era Mas a gente vai ficando por aqui então Até mais E tchau Valeu Até o próximo episódio